Quero aprender japonês de forma rápida e clara com esse super curso completo, dinâmico e eficaz com videoaulas e materiais inclusos e o melhor de tudo 100% online. Basta clicar no link aqui na descrição. Se Blast, o herói número 1, tem poder suficiente para parar qualquer tipo de ameaça, incluindo ameaças de nível deus. Por que ele não faz nada com todas essas ameaças? Lord Boros, Garou, Associação de Monstros, todos atacando e onde estava Blast? Você já se perguntou aonde está o herói número 1 e por que ele não aparece em batalhas decisivas para salvar a Terra? Se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão meus amigos mangaláticos? Agora são mangasilas, os mangasilas aí do canal. Vim trazer aqui uma teoria, montei uma teoria em cima de uma pequena frase, uma frase bem pequenininha e sua quase única aparição durante a webcomic. Onde ele disse uma frase bem interessante que pode nos dizer por que Blast não está presente nas maiores ameaças que acontecem na Terra. Como por exemplo, vemos lá Lord Boros que poderia destruir toda a superfície da Terra, Garou e Associação de Monstros. Inclusive a Centopeia anciã ao qual ele já teve um embate. Aonde está Blast? Por que ele não aparece? Esse vídeo vai trazer uma coisa bem interessante. Vai abrir um pouquinho mais a sua visão quanto ao que é o One Punch Man. Apesar de ser lógico, uma sátira, uma piada. Tem umas coisas bem legais que o One foi desenvolvendo no decorrer da série que eu tenho certeza que vai surpreender você. E vai fazer você ler ou assistir One Punch Man com outros olhos. Para absorver o máximo possível dessa incrível obra. Aproveita para se inscrever. Se não inscreveu ainda, se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações. Começa dizendo que talvez Blast, o super poderoso, mas permanentemente fora da tela, indisponível e misterioso, pode ser sim apenas uma piada. Assim como Saitama, o homem que pode vencer qualquer um com apenas um soco. Podemos fazer algumas perguntas para provar que talvez o One Punch Man nunca teve a intenção de ir tão longe. Muitos dos melhores temas que apareceram na série, não apenas o próprio Saitama, começaram todos com piadas ou maneiras preguiçosas. De se passar pela história. Por que Saitama é tão forte? Simplesmente porque isso é engraçado. Embora agora tenhamos a teoria do limitador acrescentada no andar da história. Por que a cidade de Genos foi destruída? Apenas para dar-lhe um clichê de fundo. Mas agora a organização, o que provavelmente está conectado de alguma forma com esse passado trágico. Por que nem todos os heróis de classe S lutaram no arco da associação monstro? Por que o One ainda não sabia como ele queria que esses personagens se encaixassem na história. Então ele simplesmente os deixou de fora. Temos também Blast. Por que ele demorou a surgir a história? Por que o One não tinha trabalhado o que ele queria para o herói número 1. Ele não sabia o que o número 1 seria. Mas agora esse desenvolvimento começa a tomar forma, mesmo que bem pouquinho, mas começa a tomar forma com o seu confronto com a centopeia anciã. Onde ele tentava capturar ela e não derrotar. E temos também um flashback com o Tatsumaki. Blast começa a ser moldado. Claro que no final de tudo ainda pode ser apenas uma piada. Ou talvez não. Só para avisar que o vídeo tem spoilers da webcomic. Então estejam avisados aí. Se não quiser ver, não tem problema. Se não se importar, segue em frente aí porque é muito interessante o que Blast vai ser para o mundo de One Punch Man. Ok, Blast aparece no capítulo 106 da webcomic em um flashback de Tatsumaki. Onde temos talvez uma boa resposta da boa e velha pergunta. Por que ele não salva o mundo mesmo quando o mundo está em perigo? Por que ele fica ocioso e permite que milhares de pessoas morram se levantar um dedo? E começa dizendo que a resposta de por que ele não se move é que possivelmente a humanidade seria muito provavelmente destruída. Se ele se movesse, isso mesmo. E se você não entendeu, não se preocupe que agora vem a parte interessante dessa teoria. O mundo seria sim destruído. Mas isso não quer dizer que Blast não tem o poder suficiente de eliminar ameaças. Ou que seu poder excedo, seu controle causa danos colaterais. Os poderes específicos de Blast ainda são totalmente desconhecidos e o mistério. Mas o que é quase certo é que Blast tem o poder para derrotar ameaças de nível Deus. Então o seu poder pode variar entre qualquer coisa, entre Lord Boros e até mesmo igualar o nível de Saitama. No entanto, ele não pode impedir que as consequências sociais de ser um herói invencível aconteçam. E é dessa forma que ele protege a sociedade. Se existe um herói que é nível Deus, que possa marcar qualquer tipo de ameaça física à humanidade, por que não fazer o seu trabalho? Para ser franco, faria pouca diferença se Blast fosse onipotente. Mesmo que ele pudesse impedir que monstros surgissem, se ele pudesse proteger cada vida humana, ele não poderia salvar a humanidade de como ela existe atualmente. Porque as pessoas confiariam nele e perderiam qualquer motivação para sobreviver por conta própria. E essa é a chave da frase dita a Tatsumaki. Ele diz a Tornado, É semelhante ao argumento de por que Deus permite que o mal exista. Blast, protegendo a humanidade de monstros de nível demônio e tigre, destruiria qualquer esforço da humanidade para sobreviver ou melhorar a si mesmo. Um exemplo ótimo na série é o próprio King. Apenas mostra como a associação de heróis negligencia a preocupar com a força real dele e assume que ele é tão poderoso sem nunca terem presenciado uma única batalha de King. Em vez disso, eles só usam ele como um símbolo da classe S, o homem mais forte, King. As piadas, sim, são divertidas. Mas, no geral, Wan escreve de tal maneira que as suas piadas servem a outro propósito além do humor. Inclusive, isso nos leva a um outro ponto, um que faz perfeito sentido de por que Blast lutaria com Saitama no final da série. Talvez ele seja a luta que Saitama busca no fim de tudo. Como Saitama derrota mais e mais ameaças e ganha mais popularidade, eventualmente o segredo virá à tona. E todos saberão que Saitama é invencível. Isso vai desestabilizar os esforços da humanidade para se proteger, forçando Blast a confrontar quem? O próprio Saitama. A profecia feita por Shibabawa sobre até estar em perigo pode se referir ao próprio Saitama. Essa teoria se encaixa com isso perfeitamente, porque não necessariamente Saitama vai virar uma pessoa do mal, um vilão. Mas vai desestabilizar o equilíbrio da terra. Garou, por exemplo, queria que a humanidade soubesse que existia um vilão invencível para proteger a humanidade de conflitos internos. Ele usaria o medo para isso. Blast, ao contrário, não quer que o mundo saiba que existe um herói invencível para proteger a humanidade de ameaças externas. Saitama, lentamente fazendo com que as pessoas dependam totalmente dele, pode fazer a balança pender para um lado não muito bom para a humanidade. Se o equilíbrio for quebrado, precisa ser ajustado. Nessa hora vai surgir o herói número 1. Blast é super forte. Ele pode salvar praticamente toda a humanidade sozinho. No entanto, ele está fazendo isso por hobby. Ele tem um trabalho comum. E ele exibir o seu poder aumentaria a expectativa das pessoas. O que você está fazendo em casa agora quando você pode salvar milhares de pessoas. Esse é o tipo de problema que ele vem tentando evitar. Além disso, se ele fizer todos os trabalhos, não haveria heróis suficientes quando realmente algo sério acontecer. Ele reconhece, por exemplo, o potencial do Tatsumaki de ser ela para ser forte e se salvar. Na realidade, Blast está expandindo a população de heróis. Resumindo tudo em 20 palavras ou menos, como o próprio Saitama gosta de falar. Blast não salva a humanidade porque ele quer que a humanidade se salve. Eu acho legal como tudo isso é moldado. Como essas piadas são jogadas. E você acaba pegando algumas referências interessantes de como o Unpunch Man vai se desenvolvendo. É lógico que eu gosto muito da parte de comédia da série com o King. Eu adoro o King. Eu dou muita risada com o King. Com os tank tops, cada nome diferente. Com o próprio Cavaleiro Selicência que eu acho de uma genialidade incrível o nome desse herói. Mas tem assim um fundo interessante de desenvolvimento. E o Unpunch vai pegando alguns pontos e vai dando profundidade aos personagens. Como tudo começava com um clichê e uma piada com alguma outra série. Ele começa a desenvolver de uma forma muito interessante cada personagem, cada arco. O próprio Garou teve aí quase 40, mais de 40 capítulos de desenvolvimento de sua personalidade. É um personagem mais desenvolvido que o próprio Saitama. E é muito legal como ele trabalha de uma forma diferente. Dando ao vilão um holofote para ele se desenvolver de forma incrível. Blast provavelmente não vai ser diferente. Ou talvez ele nem apareça, seja mais uma piada. Ele nunca apareça. Isso que é incrível de One Punch Man. Mas essa frase dita a ele por Tatsumaki faz todo sentido. Ele quer que a humanidade se salve. Que ela evolua. Que ela sobrevive. Não fique dependente de apenas um único herói. Se ele pudesse salvar todo mundo de qualquer tipo de ameaça. Para que ter mais heróis? Não existiria associação de heróis. Não existiriam por exemplo o Cavaleiro Sem Licença que briga por justiça. Um personagem incrível. Talvez o mais honrado de todos os heróis seja o Cavaleiro Sem Licença. Mesmo sendo seu poder aí quase nulo. Eu nem sei quais são os poderes do Cavaleiro Sem Licença. Ele tem uma bicicleta. É incrível galera. Então pode ser isso. Ou o motivo de Blast não estar presente em todos esses níveis de ameaças gigantescos que aparecem. Porém quando surgir algo sério. Blast vai estar lá. Quem sabe esse algo sério seja Saitama desestabilizando tudo o que ele trabalha. Tudo o que ele vem batalhando para que a humanidade evolua. O Saitama não se importa né. Mas num confronto direto contra um herói ele lutaria assim. Ainda mais se ele ver que Blast tem poder suficiente para fazer um sorriso nascer naquele rosto careca dele. E é isso. O que vocês acham aí dessa análise? Eu vou lhe falar que é uma teoria. Bom, pode ser uma teoria. Quem sabe um spoiler. Talvez o One não saiba como desenvolver o Blast ainda. Veja algumas coisas na internet e desenvolva o personagem conforme a galera quer. Acontece muito isso com autores. Eles lançam o mistério. Esperam várias e várias teorias surgirem. E pegam uma ou outra ali e montam o personagem em cima de teorias. Acontece bastante isso com autores. Pode ser que o One esteja fazendo isso. Esteja enganando a gente. Mais uma de suas piadas. Deixa aí galera. O que vocês acham de Blast? Por que ele não aparece? Por que ele não salva a humanidade quando ela precisa? Aliás, quais os poderes de Blast? Eu tenho uma teoria interessante que eu vou trazer um vídeo aqui. Lendo algumas coisas ali. Achei umas coisas que podem fazer algumas... Algumas cabeças explodirem. Vou trazer num próximo vídeo. Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Vocês são demais. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.